Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estou aqui com a vereadora Cátia Ribarim. Vereadora, justamente com o vereador Laguarde, uma luta que vocês foram a Brasília, buscaram esse recurso, essa minivan. Queria que falasse um pouco sobre essa emenda que está chegando. Bom dia. Realmente foi a nossa agenda em Brasília, através do deputado Peronde. Nós conseguimos, já foi empenhado o valor de R$ 150 mil, que é a aquisição de uma minivan para o CRAS. E a gente já vem pedindo há bastante tempo e, graças a Deus, deu certo. Os R$ 150 mil para o CRAS, que é essa minivan. Está autorizado agora. O que está na dependência agora, nesse momento? Segundo, já foi empenhado o recurso, junto ao governo federal, no Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário. Então, agora eu acredito, depende de função da prefeitura, documentação e tudo, eu acredito que vai dar tudo certo. Já foi empenhado o valor. Isso é importante para o trabalho que é feito pelo Serviço Social do município. Não, com certeza. E a assistência social, o CRAS, são pessoas bastante atuantes. E tenho certeza que vai ajudar muito, em função para eles, essa minivan. Quais outras emendas que estão, assim, meio engatilhadas para vir? A gente sabe tudo que depende de uma série de fatores, que às vezes as coisas... Mas o que já está, assim, para vir? Falando, assim, através do MDB, nós temos uma emenda também, já, que está de 120 mil para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, através do deputado Feltes. E também uma emenda de 250 mil, através do deputado Biolk, que é para a revitalização daquela pracinha ali, que foi limpo ali o terreno... Que era da prefeitura, que era o antigo prédio do Sindicato Rural, ao lado dos engenhos ali. Exatamente. Bem na Flores da Cunha mesmo. Flores da Cunha, isso aí. Então, ali também tem um projeto para uma construção de uma praça. Sim, sim, também. E outra também é a função dos silos, que através do deputado Alceu Moreira, isso é uma luta já também, junto com a viradora Verônica, o Laguardia, todos nós, o seu Juarez Petri, que é a função da aquisição do silo também, que já está empenhado. Então, esses três estão encaminhados? Estão todos encaminhados, todos esses empenhos já estão... Tem alguma previsão, assim, de uma... Isso eu não posso te dizer certo, depende, mas eu acredito que o mais breve possível, não tem uma data para te dizer. Vereadora, a importância dessas emendas, que muitas vezes algumas vêm, algumas não vêm, algumas ficam pelo caminho, outras vêm e são importantes, A importância delas para, quando você tem um município que a gente tem um orçamento apertado, elas contribuem justamente para suprir essa necessidade? Com certeza, com certeza. E eu acho que nós, vereadores, a gente tem que batalhar, ir atrás, pedir. A função dos deputados estão aí, acho que a gente tem que cobrá-los também nessa função, eu acho que é o nosso papel. Através, acho que do vereador Didi, que está chegando também uma ambulância. Uma ambulância da SAMU, inclusive o recurso já está liberado, vereadora. Só um acerto agora da prefeitura para se encaminhar. Exatamente, isso mesmo. Então, que bom, né? Eu acho que independente de sigla partidária, a gente tem que conseguir batalhar, conseguir coisas para o nosso município.